Nossa, que fita, fumei um car novinha Quando eu fui ver, do nada me deu mó brisa Mas que delícia, novinha japonesinha Na onda da balinha, ela senta na minha pica Várias coisas loucas, louquinhas japonesinhas Sussurrou no meu ouvido e falou Aqui é o moleque, problema seu sansei Japonesinha, a Chitelu, sentou no meu peru A Chitelu, sentou no meu peru A Chitelu, sentou no meu peru Nós é cria da favela e a fumaça faz a mente Viajei o mundo todo conhecendo a xereca As branquinhas, pretinha, morena, japonesinha Mas pra todas elas, a Chitelu, sentou no meu peru A Chitelu, sentou no meu peru A Chitelu, sentou no meu peru Hoje o MF tá romântico e o chefão tá muito educado Arigato, botei no teu popô Arigato, botei no teu popô Arigato, botei no teu popô Arigato, chefão